E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga Está no canal Certo E é isso aí galera, estamos trazendo hoje como vocês gostaram desses vídeos Gostaram desses... Então a gente está trazendo de novo GTA San Andreas no multiplayer Estamos trazendo hoje em outro server porque se vocês não se lembram Mas naquele server eu fui quicado, velho Porque simplesmente eu bati no administrador do server, mano Hum, eu vi um coraçãozinho enviado Bom galera, é o seguinte, está comigo também o Andrei Vem cá Andrei, aparece aí, velho Se apresenta, mano Yeah, cheguei É verdade, se apresenta aí também o Mano Miguel que sempre está comigo E aí galera, beleza? É isso aí galerinha, hoje a gente vai... Não bate em mim, Mano Miguel E hoje galerinha a gente vai tentar fazer aqui uma grande corrida aqui Pra gente ver quem vai ser o melhor na corrida Vamos lá Mano Miguel, a gente dá barra o que? Dá barra races Sim, aí o primeiro que aparecer lá você coloca É, é o primeiro Vamos lá galerinha, ó o carro... Não bate, Mano Miguel Ué, não dá pra mim entrar não Barra race, raças O carro verde é o meu Mano Miguel, escolhe o vermelho Ela está lá atrás Qual é? Race map? É race map Tô aqui, hein mestre Tô aqui, onde vocês estão? Já tô dentro do carro Vai, André, pega o carro Vou pegar esse aqui, moleque Não, mano Miguel Empatado, tem que ser empatado, senão não vai dar Eu tô lá atrás Eu também tô lá atrás Esse pai tá empurrando o carro ali, velho Vamos, vamos pra frente, gente Tá me tirando Tô tirando o carro aqui, velho Vai, Mano Miguel Vai, vai, me ajuda aí, ó É só tirar o Mano Miguel daí Vai Ó, o André pegou um carro verde também, ó Vai, 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 vai Aí, boa Agora é de ré, mano Espera aí Não, não, quem é que tá tirando, velho? Espera, meu Deus Vem pra cá, Mano Miguel Do lado da gente, ó Consegui se também É, do lado do nitro, moleque Vamos lá, vamos começar, hein, gente Em 5, 4, 3, 2, 1 Valendo! Vai, moleque, fica! O André tá em primeiro lugar Meu Deus, meu carro capotou Ai, meu carro capotou Tá mirando É por aqui mesmo, gente? Eita, preula Nossa, Jesus Mano, onde é que são vocês, velho? É por aqui mesmo, gente? Onde que usa o nitro? Ah, eu aprendi a usar nitro Ai, meu carro capotou Ah, mano, meu carro tá capotando Pelo amor de Deus Em primeiro lugar Já saí Ah, rodou meu carro, velho Eu tô aqui de boa, hein? Mas tem que calar a boca Nossa, meu carro tá descontrolado, gente Pelo amor de Deus Meu, você já viu o meu? Nossa É, tem que dar a volta já? Tem que dar a volta só? Não sei Peraí, meus pais Nossa, bati igual um doido na parede Nossa Que bugado Mano, o meu carro não tá indo O carro do Mano Miguel tá louco, velho Problema dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu estou em segundo lugar na corrida, hein? Eu vou perder, velho Gente, eu vou Caraca Eita, preula Nossa, meu carro virou Eita, meu carro capotou de novo Tá avançadão na corrida Girou de novo O Andre tá ali com tudo, velho Nossa, carlinho Para de virar, mano Meu Deus Eu saí da pista Gente, eu saí da pista Eita Para, 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 para O carro não Pera, ele fica virando sozinho Sai da pista Ah não, voltei Vamos lá, eu tô na pista aqui ainda, hein? Mano Eu também Eita, preula, mano Ai, meu carro virou Vamos lá, gente Vamos lá, vamos tentar ganhar esse negócio aqui, ó Para, para, para Caraca, eu vou Lembrando, gente, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo O server que a gente tá jogando Esse server de minigame muito da hora Nossa, quando eu caio lá embaixo da pista Ué, eu acho que eu já dei a volta já E tô aqui andando ainda Tô voltando pro mesmo lugar Quando que acaba a corrida? Sei não Eu já dei um montão de volta Que eu acho no mesmo lugar E tô aqui ainda É Ah não, eu acho que eu vou terminar a corrida agora Aí, eu tô dando, tô dando Eita, preula, eu vou cair Meu Deus Tchau, mestre O André vai ganhar essa primeira corrida Mas a gente vai ter uma Uma revanche aí, velho Não vou deixar, não Lógico que vai Não, não tem essa, não Eita, preula, caí fora da pista, mano Eu tô avançadão, velho É, eu tô dando a volta de novo Eu já passei por esse lugar Bom, gente Agora vamos fazer uma corridinha aqui de kart Vamos ver quem vai ser o melhor no kart aqui Se é eu, o Mano Miguel ou o André E vamos que vamos Ai, Mano Miguel Ligou o Nitro também o meu É só apertar de novo Ah, já era Desliguei o meu Mentira O senhor está ativado Vamos Ó, Mano Miguel, desliga o teu Eu já deliguei, hein Aqui não Mas eu já desliguei O meu também não está desativado, não Não, o meu está desativado pra mim Vamos lá, gente Vamos lá Em 5 4 3 2 1 E valendo Ô, Mano Miguel Ai, se ativa, Nitro O Mano Miguel Caraca Eu já caí fora O Mano Miguel voou, gente Eu empurrei ele Vale, mano Caraca Ah, o André está com o Nitro doido, hein Hã? Quem está com o Nitro? Você, velho Não, eu não estou com o Nitro Sai daqui Ai, eu vou cair fora Eu passei o primeiro lugar Eu sou o primeiro, quer dizer Eita, velho Ai, caí fora da pista Vou de pé agora E vamos que vamos Vamos que vamos Galera, a energia está em primeiro E aí, galera Estou chegando, hein, mestre Pode vir, pode vir Pode pá Ah, o Mano Ah, não vale, velho Eu caí fora Não vale Eu vou cair Desgraça Não Gente, é o seguinte Nós estamos agora Nas pistas de Jump E esse aqui é o Jump O que, mano, Miguel? Sky Road Sky Road E nós vamos testar aqui Os nossos pulos Com os nossos carrinhos Estou chegando, galera Cheguei Lá vem o André ali Num carreirão danado E vamos lá Não faz isso Meu Deus do céu Vai, vai Pode ir Não Vamos, vamos que vamos Mano Sai 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 Vocês são uns bosta, mano O Gote é burra Ele fica na frente Nossa, gente Faz o medo Camelo burro Não, não Ah, eu caí Aí, eu tô indo, hein, gente Cala a boca, meu Spider Eu também, moleque Uou Mano, cala a boca Como assim? Gente, que massa, velho Eita Caraca Você não caiu, não? Não, eu caí por embaixo Dá a barra de Jump E dá de novo o negócio Nossa, o meu carro Não para de bater, gente Mas vamos lá Que eu gostei dessa aqui Essa aqui eu tô gostando, hein Ai, não Nossa Eu caí, velho Sai lá na cidade Não, vou de novo Dá o quê? Dá a barra SKR É mais fácil Que o cara já vai pra cá também SKR? Sim Por que eu não consigo, velho? Eu consegui a primeira Vamos lá, galera Vamos lá Vamos concentrar agora Eu tô aqui, hein Do outro lado Vamos, galera Espera, amor O gol tem que cair Feito boa Meu Deus O Mestre Padre Caraca O Mestre Padre Eu consegui Consegui de primeira, gente E subiu Vai, mano Miguel Cara, desse idiota, velho Aí, Andrei Pega, pega, pega O Andrei tá vindo comigo Vai, mano Miguel Vamos lá Vai, vai, vai E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Eita, eu vou cair fora Eu vou cair fora Caraca, veio um cara Um cara O cara vai voando Uou Gente, pelo amor de Deus Olha o puno Que louco, mano Caraca, eu consegui, velho Era pra entrar dentro do túnel Era, mas aí não consegui Não deu Olha só isso aqui, gente Ah, mano O cara me matou Que cara chato Uou A Andrei tá junto Comigo aqui Cadê você, mano Miguel? O idiota tá me matando O retardado mental O retardado mental do mano Miguel A gente tá morrendo Nossa, olha onde eu tô Eu buguei o mapa Eita Nossa Os caras tão chegando De heliscope, velho Vamos subir aqui, gente Vamos subir aqui agora Vai, vai Nossa, acho que isso aí A gente tem que descer, né? Não, mas a gente sobe Pra descer, né, mano? Ah, vamos matar esse carinha aqui Foi mal, cara Nossa, a moto tá morrendo, velho Isso é uma 100 por hora Uou E vamos lá, gente Ai, velho Olha, olha esse loop aí Quero eu ser fácil Uou Mestre Spider é o mestre Porque ele conseguiu Uou 360, 360 Ai, meu Deus Eu sou demais A gente não morre, velho Bom, gente Eu espero que vocês tenham curtido Aí, galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje É muita loucura Nesse servidor Que é muito legal Muito da hora Eu indico pra vocês O servidor vai estar aí No... No que, mano, Miguel? Ô, Andrei Para, velho Na descrição, mano Na descrição do vídeo É porque ele ficou atirando, velho Aí deu loucura Que bugou minha mente Então, gente Muito obrigado O que é que você tem, mano, Miguel? Eu tô paralítico Eu não consigo sair daqui Então, valeu, galerinha Se despede aí, mano, Miguel Então, é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Valeu e fui Valeu, se despede aí, ô Andrei Se é Andrei O retardado mental Se despede, Andrei Sai Vai, Andrei Vai, Andrei Se despede Não, não, não Eu não vou Ah, não Ah O inferno Sai daqui, ô Se eu tô lendo de volta Sai daqui, mestre Caraca Vai morrer, vai morrer Tá chorando? Ah Ah, mataram Bom, gente Então, valeu Fui É isso aí Valeu, todo mundo Muito obrigado por tudo, galerinha Tchau